Yola da Piedade ganha assim uma vantagem, a sua adversária recebeu uma penalização, um xido no caso, segura a Yola da Piedade, controlando, procurando efetuar a sua pegada, o seu cume, vamos Yola, vamos, carrega, carrega e estamos lá, impon, impon. Temos a primeira vitória no campeonato provincial sênior de judo de Yola da Piedade, contra atleta do clube de judo do Rangel, muito obrigado Yola por nos brindar com essa primeira vitória, lindo, 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 lindo.